Olá, boa tarde! Voltamos a nos ver através do vídeo. Mais uma aula de matemática. Você acompanha aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre arredondamento. Professor, o que é isso? É quando eu tenho um valor, um número estimado e eu levo esse número ou para mais ou para menos. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá comprar um produto que ele custa R$ 997. Eu digo assim, ah, custa R$ 1.000. Eu estou arredondando para mais, né? Por quê? Fica mais fácil quando eu preciso colocar esse número em alguma régua, em alguma medida. Acompanha comigo aí no seu livro. Observe os prêmios em dinheiro de quatro finalistas de um jogo e a representação aproximada de cada valor em uma reta numérica. Bernadette, R$ 1.750. Denilson, R$ 820. Helena, R$ 2.120. E Walter, R$ 880. Olhem aí, ó. Na régua, quando a gente pega, lembra que eu falei lá em cima, que a gente trabalha com aproximação? Quando eu faço, por exemplo, uma régua de 100 em 100, eu não vou ter o número R$ 1.750. Eu vou ter R$ 1.700 ou R$ 1.800. Então, eu aproximo esse número, tá? Então, olha aí na régua onde a gente colocou o R$ 800 e o R$ 900, entre eles eu tinha o R$ 820 e R$ 880. Então, eu coloco entre. Então, se eu fosse falar assim, ah, custa quase R$ 900. É porque está ali entre R$ 850 e R$ 890, tá? Quando a gente trabalha aproximação. Então, ó. Qual dessas pessoas recebeu o valor mais aproximado de R$ 800 e de R$ 900? Se eu olhar lá nos nomes, eu sei que o Denilson, ele recebeu mais aproximado de R$ 800, porque R$ 880 está muito distante de R$ 800. Está mais próximo de R$ 900, né? Se a gente pensar lá na réguinha de 10 em 10 entre o R$ 800 e o R$ 900, né? A gente vai ver que o R$ 20 está mais próximo do zero, né? O R$ 2 está mais próximo do zero e o R$ 8 está mais próximo do outro zero. Até aí, tranquilo, né? Seguindo aí. Quando a gente trabalha com arredondamento do número R$ 800, a gente pensa numa centena próxima, né? Então, se eu sei que eu tenho R$ 800, qual é a minha centena próxima? A centena do R$ 8, né? Ela está mais perto do que a centena do nove, tá? E isso vale também para o R$ 880. Qual dessas pessoas recebeu o valor mais aproximado a R$ 2.000? Então, se a gente olhar lá, qual é? Mais aproximado de R$ 2.000 é a Helena. A Helena recebeu R$ 120 a mais de R$ 2.000 do que a Bernadette, né? A Bernadette está em R$ 1.750. Então, para R$ 2.000, ela ainda tem um caminho maior a percorrer do que a Helena. E assim a gente vai trabalhando com arredondar. Então, essas são as atividades. Façam aí no caderno as atividades de arredondamento, que nós vamos corrigir na aula online. Lembrem-se que eu sempre arredondo contando do meio. Que meio é esse? Eu vou do 5 para trás ou vou do 5 para frente? Se eu falo, ah, R$ 840 está mais próximo de qual centena? Se eu pegar o 4, ele está mais próximo do 800 do que do 900. Se eu pegar R$ 860, está mais próximo do 900 do que do 800. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Então, façam as atividades aí que eu propus no roteiro e na aula online a gente volta para corrigi-las. Um beijo! Ficou alguma coisa! Ficou alguma coisa!